Convido para ocupar a tribuna e fazer o seu pronunciamento, ele que é o presidente da Câmara Municipal, professor Adalberto de Lábio. É com muito prazer que nesta manhã de 10 de abril eu cumprimento o nosso querido prefeito, nosso vice-prefeito Davi Fernandes, todos os representantes da Câmara Municipal, todos os vereadores, todas as autoridades constituídas aqui presentes, aos servidores públicos do município de Artur Nogueira e demais munícipes que nos acompanham nesta manhã. Confesso a todos vocês que para mim é um prazer muito grande, é uma alegria quase que impossível de se imaginar, pelo fato de eu não ser noguerense, mas ter sido acolhido por esta cidade há 24 anos. Hoje me considero noguerense de coração e tenho o privilégio de estar vereador, de estar presidente da Câmara Municipal e poder de alguma forma contribuir com o executivo da nossa cidade, buscando sempre um desenvolvimento pleno e saudável para o nosso município. São 74 anos de história de homens, de mulheres que de alguma forma marcaram o nosso município e deixaram aqui a sua contribuição, deixaram aqui o seu legado para que hoje chegássemos no patamar em que nós estamos. Não estamos satisfeitos ainda, por isso desenvolvemos o nosso trabalho buscando um crescimento maior para o nosso município e o crescimento ele só será justo, só será digno se ele for igual para todos, igual para toda a nossa sociedade noguerense. Digo sempre que naquilo que depender de mim estarei sempre à disposição para realizar o trabalho na Câmara Municipal, representando os dignos vereadores que são meus pares ali na Câmara e também trabalhando ao lado do nosso prefeito, ao lado do vice-prefeito e de todos os secretários municipais para que o nosso município seja contado sempre entre os municípios com o melhor desenvolvimento na nossa nação brasileira. e eu tenho certeza que temos feito algo nesse sentido, com esse objetivo e se depender de nós na Câmara Municipal continuaremos desenvolvendo o nosso trabalho desta maneira, buscando sempre a primazia, buscando sempre o melhor, buscando sempre aquilo que for melhor para o crescimento do nosso município. Há algumas pessoas que dizem que estamos preocupados conosco mesmo, com os nossos bolsos, mas digo aos senhores que isto é uma mentira, isto é uma inverdade, porque nós trabalhamos olhando e visando o bem de todo o município. Podem contar sempre com a Câmara Municipal, podem contar sempre com o nosso trabalho, os servidores do município têm lá os seus representantes e nós estaremos sempre trabalhando para fazer o melhor para Arthur Nogueira, volto a repetir, para que Arthur Nogueira seja contado entre os municípios brasileiros com o melhor desenvolvimento, com uma qualidade de vida digna para toda a sua população. São essas minhas palavras, meu muito obrigado a todos e tenham um excelente dia. Nós agradecemos ao professor Adalberto de lado, que falou em nome da Câmara Municipal.